E realmente nós nos sentimos agradecidos. Eu é que agradeço por enriquecerem ainda mais o nosso programa. E agora ficam também eternizados neles, que façam parte de cada um pouco da nossa história, mas que a nossa história esteja sempre juntas, encontrando pessoas tão bacanas como vocês. Muito obrigado pela oportunidade e a pessoa recíproca verdadeira. Tenho como amigo e tenho muita honra em tê-lo como meu amigo. Tenha-me sempre assim, porque é assim que eu tenho vocês também. Com carinho, com muito carinho mesmo, por duas pessoas tão bacanas. E são de pessoas assim, como a Maria Aparecida, o João, que a casa do professor é feita. Cada noite, especialmente pensada, para você amiga, para você amigo, virem, poder desfrutar desse ambiente agradável e de companhias tão bacanas como este casal aqui, na noite dos namorados, João, Maria Aparecida. E entre tantos casais bacanas que aqui aparecem sempre, pessoas permanentes, professor Luz Carlos, professora Rose, e que estão à frente e comandam o passo a tempo dança. Nessa noite, dedicada aos namorados, aos eternos namorados, vão falar um pouco para a gente, né, Rose? Do prazer dessas festas, desses encontros, desse lugar tão bacana que nós temos. É, o que nós já previmos, desde o ano passado, né, Orlando, que esse salão do CPP ia se transformar num ponto de muitos encontros, festa entre amigos, um ambiente super familiar, muito gostoso, né? E agora, com esse evento diferente, a ideia do professor, a ideia nossa, é termos eventos informais, mas informais também. Não são só jantares, bailes, mas ter encontro de amigos para comer, beber, bater um papo e dançar, né? Não, aqui, cada vez mais vai se firmando com essa característica, né? Um lugar onde você pode trazer toda a família, todas as idades, vão encontrar aqui um lugar muito agradável para se passar momentos de pura descontração, né? Principalmente, quando vem somar com a escola de danças, né? Todos aqui, que nem sabem dançar, vão aprender. Quem dança, vai praticar, mas aqui, um ambiente dos mais recréticos se forma cada vez mais. Mas essa noite, uma noite especial, né? Dedicada aos namorados, ao dia dos namorados. E eu quero que você me conte, Rosa, como você conheceu ele? Se você adivinhar, é... Numa dança de salão, tem que ser dançando, né? Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E ele foi lá tirar você para dançar? Sim, foi, dançamos juntos muitos anos. Aquela primeira dança, você já viu, é o meu pai? Não, não foi logo na primeira, não. Amor, a primeira dança? Não, amor, a primeira dança, não. Não, 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 a gente dançou bastante. O passe foi mais difícil, Luiz. Nossa, nossa, e é interessante, que realmente nós nos conhecemos dançando. A Rosa, ela gostava de dançar muito counter. Então, eu fui dançar counter com ela e trouxe ela para o mundo da dança de salão. Então, nos entrosamos muito devido a isso, né? É um hobby, é um prazer mútuo. E unimos o útil ao agradável. E quanto agradável, viu? Um casal que eu tenho um carinho especial é por vocês. Por ver esse entrosamento de vocês, essa união de vocês, né? O sentimento... Sabe que eu, às vezes, eu fico sempre notando as pessoas dançarem. Como dançam, como se movimentam. Porque sou um eterno aprendiz, né? Estou aqui, de vez em quando... De vez em quando até venho nas aulas. Mas nessa oportunidade eu vejo não só o movimento, mas eu vejo o casal em si. O entrosamento do casal, o olhar que trocam, aquela cumplicidade que existe entre todos os casais. E ver vocês é algo assim que me encanta. Me encanta mesmo. Por ver que vocês expressam um olhar de um sentimento profundo um para o outro, né? E vê-los dançando, diz, muito dessa cumplicidade de vocês. Que todos possam também dançar, se divertir, se entrosar, se amarem, se apaixonarem, levarem a vida numa grande dança, numa grande festa, né? Isso mesmo, sim, com certeza. E a dança, cada vez mais, aproxima as pessoas, principalmente um casal, né? É, ainda mais em Bragança, onde o casal não tem muito o que fazer. As opções de lazer, de hobby, são poucas. E é o que eu sempre falo para os alunos, para os amigos. Correr, praticar esporte, um vai para cada lado. Dançar não, os dois estão sempre juntos. Então nós incentivamos. Tem muita gente que se conheceu, como nós, na dança. Nós temos muitos alunos que se conheceram, são felizes, são casais hoje. E dançar é tudo de bom, isso daí não tem a dúvida. E é assim que eu espero que você, amiga, você, amigo, estejam aqui presentes em todos os próximos eventos. Que possam aprender com eles, não só o passo da dança, mas esse entrosamento, essa cumplicidade de um casal perfeito. Afinal, a vida foi feita para amar, para viver e, acima de tudo, para dançar. Luiz Carlos e Rose, na noite dos namorados, na casa do professor. Luiz Carlos e Rose, 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 na noite dedicada aos namorados. E vão falar para a gente, Albinola, o que está achando dessa noite tão agradável que a casa do professor nos propostora. Está uma delícia, muito boa, vale a pena a gente ver os professores, é uma honra. E o que o Zé Carlos oferece para a gente é uma coisa que aqui em Bragança, por exemplo, não tem lugares que a gente possa, na nossa idade, se divertir. E aqui a casa do professor está oferecendo isso, todos os meses, com essa festa, com esse baile, com a gentileza do Zé Carlos. Eu acho que a gente tem que apoiar. Está muito gostoso. Gostas grandiosas, não é, Flávio? Bandas de nível internacional que aqui comparecem, proporcionando a todos momentos de pura descontração, não é? É, geralmente a gente devia ter isso bastante, muitas vezes aqui em Bragança. Agora com o CPP, a gente está podendo usufruir. Como antigamente aqui tinha o literário, a gente se reunia lá em fim de semana, hoje não existe mais. Então, para nós que somos aqui os mais antigos, da idade mais avançada, para a gente, nós estamos curtindo a época que nós fizemos. Muito bacana, espero que continue sempre assim, com boa, com vários artistas que estão vindo para cá, isso é gostoso. E conta para mim, Albre, vocês são professores? Eu sou. Ah, é? E conheceu, claro, aqui antigamente como era, e vê toda essa transformação, que coisa agradável, não é? Nossa, nem diga, o Zé Carlos fez uma reforma maravilhosa. Vale a pena o professor que não visitou ainda a casa dele, porque é a casa do professor, vir aqui nessas festas prestigiar, né? Porque cada vez mais, eu acho que está aumentando o público, né? E o CPP cada vez vai adquirindo mais lugares de lazer, como as colônias, tudo. Então vale a pena, o CPP de Bragança está muito bem representado. E conte para a gente, como estamos hoje, em uma noite, dedicada aos namorados, eu vou pedir para que você fale ao nosso público, conte aqui só para nós, como vocês se conheceram. Foi aqui em Bragança. Quanto é esse ano? Mais a 40, e nós vamos fazer 45 anos de casados, esse ano, com mais 5 de namoro. Então foi 50 anos praticamente. Estão na borda de ouro aí, Flávio. E nós estamos juntos, né? Graças a Deus formamos uma família maravilhosa, duas filhas, um casal de netos. E a gente se conheceu porque eu vinha passar as férias aqui. Porque os meus parentes eram daqui de Bragança. Meu pai e minha mãe são bragantinos. E eu vinha passar as férias e acabei casando com o Bragantino. Não, mas onde você o conheceu? Onde? Aqui em Bragança mesmo. Sim, mas em que... na praça. Foi, ainda tinha o futebol ali. Ainda tinha o futebol, Flávio. Aquela praça, aquele banco. Foi tudo de bom, Flávio. Tudo de bom, aconteceu, né? Com aquele primeiro flirte, né? Aquele olhar número 5. Mas eu era namoradinha de um amigo dele. Você roubou a namoradinha de um amigo teu, Flávio. Nos conte... Não, nos conte isso com mais riqueza de detalhes. Como foi? O detalhe? Ele que apresentou ainda, não? Não, não, não foi. Não, não foi. Não, não, não. Eu namorava um amigo dele, ele namorava uma amiga minha, mas não tinha nada a ver. Depois de anos, a gente, ele desmanchei, eu também desmanchei. Eu morava em São Paulo. Ao Léo, ao Léo. Dizem que o destino, né? Mas eu encontrava com o Flávio, eu não podia nem ter o Flávio na frente. Achava um cara de pátio. Porque ele vinha pedir pra me voltar com o amigo dele. E você já estava interessada nele? Ah, eu vou atravessar o... Ele vinha vindo, eu atravessava. Ah, lá vem o Flávio, ele vai falar pra mim, vai voltar comigo. E eu não queria mais, então... Mas isso foi pura estratégia, não foi, Flávio? Olha, estava escrito nas estrelas. Eu sabia que tinha sido estratégia. Ele vinha falar pra você voltar comigo. Já pra sentir o quanto você já não se interessava mais. Sabe onde eu morava, Orlando? Em Santo Amaro. E ele duas viagens, porque era até São Paulo, até Santo Amaro. E ele ia lá. Então, acho que valeu a pena. E depois teve que ir a Santo Amaro muitas vezes. Olha, ela gosta de contar a história, a história vai longe, hein? É, tá vendo? Mas que bacana, parabéns pela história bacana, viu? Que vocês continuem pelos próximos 50 anos, se curtindo, vivendo assim, essa intensidade de um relacionamento, né? É, eu acho que o principal no relacionamento é a confiança, a confiança um no outro e o amor. O amor aguenta todas as fases, né? Você supera. Se você tem amor, você supera a crise emocional, você supera a crise financeira, você supera tudo. Agora, se você não tem amor, eu falava assim para minhas filhas, se você não amar verdadeiramente, nem case, porque não vai durar. Com certeza, o amor é lindo e constrói tudo de bom, viu? Parabéns pela união de vocês, pelo simpático casal que formam, viu? Tenho certeza que as filhas retratam bem um pouco de cada um de vocês, né? Com certeza, o exemplo, né? Elas carregam o exemplo. Pelo menos a gente tenta dar o exemplo. E que o amor esteja sempre muito presente em suas vidas, viu? Parabéns e mais um casal feliz. Aqui, no dia dos namorados, assim como desejamos. Que você amiga, você amigo, neste dia, em todos os outros, esteja aí com a pessoa amada, com a pessoa querida. Que cada momento seja um momento especial. Que cada momento seja inesquecível na existência dos eternos apaixonados. Aqui presentes, na casa do professor.